Olha, a questão da utilização da energia solar tem aspectos muito importantes na questão da sustentabilidade desses novos empreendimentos habitacionais. De um lado, nós vamos garantir uma contribuição às questões ambientais, utilizando energia limpa, mas um outro aspecto também muito importante é que nós vamos possibilitar uma economia dessas famílias no custo da energia, que pode chegar até 30%, que é um fator muitas vezes determinante para a sua permanência naquela habitação. Elas saem de uma condição de muita vulnerabilidade, onde elas não costumam pagar todos esses custos e elas vão para um empreendimento novo, onde elas terão que arcar com todos esses custos. Essa economia pode significar a linha entre elas ficarem ou não nessa moradia. Por isso, ela tem uma importância estratégica ambiental e social.